Bem-vindos, meus queridos, ao 18º Fall Fashion, onde os inscritos mandam suas skins, eu e vocês, analisamos todas e todos saem felizes. Ou não, cara, falar isso é uma delícia, amo, gosto, nossa, é um ulalau, é o ulalau do meu dia, pena que faço isso um pouco. Hoje, SIG, zero? Hum, vou nem falar. Cara, tem algumas coisas aí pra anunciar, esse, como vocês sabem, é o último Fall Fashion antes da SS1, então, após isso, vão ser muito diferentes aí os episódios, porque as skins vão ter outros estilos, né? E outra coisa, a melhor skin do episódio não foi definida, não deu muito certo a ideia, mas, futuramente, vamos aprimorá-la pra conseguir aí aderir, né? colocar sempre nos fashions. Já enrolei demais, então... Atenção para as notas! Começando com Ospiço, eu tinha esquecido as skins dele da outra vez, mas agora elas estão aí, as três faces do Mucha Lucha, é bonitão. Style essa skin, eu gosto da estileira, a pose, né? Você vê o carinho, por quê? Quando o cara tem carinho, manda várias iguais. Então, nessa questão aí do Mucha Lucha, nota 9.3, e depois do coloridão aí, cara, full rosa, poses diferentes, essa aí valia até uma thumb, hein? Nunca vi esse estileira aí, vou usar aí com outra skin, vou utilizar essa sua ideia. Não, eu não, o vi não, desculpa aí, perdão. Às vezes, né, confundimos aí, eu me confundo com outra pessoa, perdão. Então, coloridão, nota 8,5. É bonito, é sagaz, mas faltou alguma coisa, tá? Então, 8,5, nota bonita, nota boa, minha voz até deu uma arranhada. Agora, o Cactus do Blank, o Tricky, Tricky, Tricky. Tricky bom, bonito, mas não tem modificações, né? Vemos aí que é da internet. Então, vou dar a nota, pra ser bem sincero aí, 8,5, porque é uma skin bonitinha e a foto é bonita. Não sei onde você achou, então, pra não ser aí cruel, 8,5, tá? Vês agora do Pedro Spider com seu Sonic EXE, segundo ele aí, daquelas creepypastas, daquele Sonic possui, ah, que tinha nas interwebs lá em 2015, eu não sei, do tempo que eu ainda não tinha pelos no sovaco. Mas, skin bonitinha, pela criatividade de pegar algo aí antigo, né, não é nem muito de seu tempo. Vou dar a nota, 9. Agora, com o TF Vitor, com seu mergulhador bonito, com sua pose, melhor ainda. Rapaz, gostei da estileira, gostei da pose, gostei de tudo. Dá pra sentir até um perfume de águas salgadas do Rio Nilo, né? Nem lembro mais o que eu tô falando. Enfim, essa skin, rapaz, vou dar a nota, 9,5. Só não dou um 10, porque o cheiro do perfume não tá muito forte. Tá forte, mas nem tanto. Caraca, que critério, hein? Agora, o Jacarezão aí, não tem muito o que falar dele, mas é sequezinho, né? Vou dar um 8,6 pro Jacarezinho, porque ficou no meio ali, né? Ficou no meio. E depois o Gabezudo caindo. Parece que tá tentando fazer a pose da Trinity, do Matrix. Não entendi muito bem com seu ovinho embaixo. É um Gabezudo saindo do ovo. Coitado, coitada da mulher, não. Coitada da galinha que fez o Gabezudo. Porque imagina tirar um bicho desse. Enfim, nota 8,7. E depois, Naldinho Bento com o seu abacaxi aí, criativo. Parte de baixo, combinando com a de cima. E não é uma combinação verdadeira. É, o abacaxi não é essa parte de baixo dele, pô. Mas, ficou assim que gostei. Poderia modificar mais. Porém, pela criatividade da roupinha, nota 9. E depois, esse boxeador aí, com esse fogaréu azul. Se fosse um fogaréu livre, aí ia dar bosta, hein? Mas, ficou bonito. Eu gosto dessa cor aí, esse azul. Pode ser até outra cor, mas eu enxergo como azul. Não interessa. Detalhadão, bonitão, chamando para o pau. Nota 9,6. Vez agora da Mitsu, com a sua skin Candlehead. A proposta é até que interessante. Só que a vela não acho muito bonita. Mas a pose é sick. Parte de baixo até que é style também. Então, vou dar a nota 8, no geral. Mas, é só pela velhinha. Não gosto muito da velhinha, não. Depois, Spot Guy. Mistura de Fall Guys com Spotify. Criativa ali, mas... Olha essa moto. Tá bonita, tá sagaz. Até essa padronagem eu acho bonita. O Bimbote também. A combinação toda, a pose, o cheirinho. Nota 10. E depois, olha acima, Heather. Com os braços aí, camuflados. Não dá nem pra ver direito, olha lá. Cadê o braço da bicha? Parece que entrou, né? Ficou um negócio engraçado. Mas, eu curti. Primeira vez que eu vejo essa pose dessa forma aí. Vou dar a nota. Hum... 9. Tá bonita, mas... Não é um 10 ainda. 10 era outra. E também, eu não sou um cara assim muito bondoso. Só as vezes. Então, eu não posso dar sempre 10. Aí, se eu tivesse num dia muito bom, daria um 9 e meio. Mas, vai ficar assim. Vez agora do Iago, que também deu nome pras skins. Olha a coincidência. Começando então com a latinha, com a parte de baixo da bacia. Mandando aquele pulão nervoso. O nome é Lata Genial. Na escola era uma gênia. É a descrição. Cara, essa parte aí sempre dizem que é um gênio. Mas, na minha opinião, é uma bacia. A parte de baixo. Então, pra sua bacia, 9.2. Porque eu gosto da latinha e porque, pô, a bacia já é um clássico nos fashions. E depois, papai galeto. É o irmão do meu boneco. Toda vez eu estou confundindo com o Vinom. Perdão. Então, 8 e meio. Não tem muita coisa ali na incrementada. A posezinha combina com o galinho. Mas, vou dar um 8 e meio por não ter aquele tchan. E depois, acholoteiro, acholote e fracote. Quase que não sai. É bonitinho também. Pensei, né, naquelas. A parte de baixo. Porque a de cima, não gosto. Peguei vocês. Cara, realmente esse Exo Rose, Exo Lottes, nunca curti. Ser bem sincero, é bicho esquisito. Vou dar a nota 8. Porque, realmente, esse bicho não me desce, cara. Se fosse outro aí, poxa, subiria até para o 9. Se fosse uma skin aí mais bonita. Porém, Exo Rose, não. Esse aí, não vai. Vez agora do selfiezinho dos entorpecentes. Faz tempo que não vemos ele aqui num fashion. Mas, tá de volta. Com seu coloridão aí, com a parte de baixo do alien. Full ginga. Olha o movimento do menino. Cara, olha. Pelo coloridão, pela combinação, 8.7. Não é o meu favorito, mas também ficou bonitinho. E depois desse palhaço aí, todo confuso. Dá para entender o que está se passando aí? Eu não entendi nada. Rapaz, dá para saber qual que é a combinação? O que é o que? Onde está lá? O que está cá? Mas, pela confusão, vou dar um 9. Só para o pessoal ficar bravo comigo e falar nos comentários. É, eu gosto também de uma confusãozinha. Quem nunca, né? E depois dessa skin bonitaça. Essa aí realmente é muito linda, na minha opinião, como jurado. Olha aí. Sainha preta. Toda dark. Toda dark. Fez uma combinação. Conseguiu misturar cores ali. Um alaranjado, né? Ficou sick. Zero bullets. A pose também curti. Meu, tudo, tudo cheiroso. Tudo... Nice. Vou dar então a nota 10. Essa aí, rapaz. Uma das melhores do episódio, hein? Agora com o coelho, com o seu bichão aí. Que eu esqueci até o nome desse bicho. Quem lembrar, manda nos comentários. Sabe o que eu achei engraçado dessa skin, desse contexto, desse emoji? Está na loja. Ele nem comprou. Safado demais, hein? Viu que o emoji era bonito. Não quis gastar ali e colocou direto no fashion. Rapaz, pela sua cara de pau, 8.8. Tá? Eu achei interessante a proposta. Mas, pelo amor de Deus. Agora, esse abacaxi que combina com outro lá, bem do começo. Vocês lembram? Do Naldinho Bento. Então, por ser bem semelhante aí, isso que eu falei que foi criativo. Foi tanto que teve duas iguais. Vou dar, então, a nota 9. Porque na outra eu dei um 9. Então, eu não posso dar uma nota diferente de um 9. Agora, essa última aí, não achei tão. Sique do Sique. A posezinha é diferente. Nunca vi também nessa pose, né? Exatamente. Mas, não deu aquele tchan. Realmente, não é no talo, entendeu? Então, essa aí, 8 e-mail pro bichão azul. Porque não é muito meu estilo. Mas, pessoas diferentes, gostos diferentes. Você pode ter um? Me diga aí o seu. Talvez eu responda. Ou o Willing. Vez agora do João Vitor, com o seu felpudinho, se achando bombadão. Depois, com várias outras poses. Essa aí, poxa. É em vídeo. Vocês sabem que eu gosto. Porque dá um charme. Dá um tom a mais. Cara, por ser em vídeo. Por esse pandinho aí ser bonitinho, mesmo não sendo full modificado. Vou dar um 8.8. Vocês sabem que em vídeo dá um talentinho a mais. E depois, Janjar o delegado, com a sua picoca, ali em cima do negócio, ali. Ah, malandrão. Não sei nem como ele subiu ali. Alguns viciados vão se questionar como eu não sei disso. Mas, de verdade, não faço ideia. Com a parte de baixo aí do cavaleirão douradão. Pela criatividade, pelo local aí tirado na foto. Nota 9. É, né? E depois o Anima Next, com uma skin HD Remastered, se eu não me engano. Por quê? A outra era bem parecida. Ou é a resolução? Cara, mas essa aí teve duas poses e também uma resolução altíssima. Acho que meus olhos não estão nem preparados para uma resolução tão alta. Então, por esse motivo, pela alta qualidade, vou dar a nota 8.5.1. Nunca dei uma nota dessa e provavelmente vai ser a última, mas tive que fazer. Logo depois, David Lima, com seu ETzinho aí, cheio de boleco com o negócio do ET na cabeça, né? E engraçado, com essa parte de baixo, uma bermudinha indo para a praia. Só que essas anteninhas aí não combinam muito com a praia. Pô, eu tô viajando demais. Ele só mandou a skin sem pensar nisso. Enfim, mandou ali um uhu do lado, colocou uma incrementadinha. Gostei da pose, gostei da skin no geral. Vou dar a nota 9. Essa aí ficou bonita. Mandou só uma, mas caprichou. Quero ver mais aí nos próximos. Mas então é isso, meus queridos. Esse foi o 18º Fall Fashion. Bem bonito e sagaz. Agora, só na SS1. Com novas skins, novos modelos, tudo novo. Vamos ver aí como vocês vão se sair na criatividade. Agradecimento então a Pri, Vinicius12 e todos os outros membros que apoiam o canal. Nos vemos no próximo Fall Fashion. Fall Fashion.